Olá, estamos mais uma vez com o Sim Comunidade ao vivo aqui para toda a região. Muito obrigado pelo carinho, esperamos que todos tenham realmente um final de dia maravilhoso, e estejam tendo realmente uma semana muito legal, uma semana abençoada. No programa de hoje, nós vamos bater um papo com a nutricionista Laila Cavati. Você, nesse verão, como é que está a sua alimentação, como é que é a sua alimentação no dia a dia? Tem aquela preocupação de fazer uma alimentação balanceada, equilibrada? Nós vamos falar sobre isso e você não pode perder, tá? Hoje nós vamos ter dois blocos aqui no programa, esse primeiro daqui a pouquinho, e já no segundo bloco a gente fala com a nutricionista Laila Cavati, ok? Bom, começamos o programa de hoje, como sempre, falando sobre os aniversariantes famosos. Vamos mostrar os aniversariantes que fizeram história em suas áreas de atuação e que sempre aparecem aqui no nosso Sim Comunidade nessa primeira hora, né? Nesse primeiro bloco, Luiz Airão completa 74 de vida, grande cantor e compositor Luiz Airão. Dá para mostrar aí a foto do Luiz Airão? Está aqui, Luiz Airão, 74 de puro talento, não é isso? Luiz Caldas, nosso cantor baiano, está completando 53. Luiz Caldas introduziu aí o, eu acho, é music, não é? Lá na década de 80, 90, grande Luiz Caldas. Cíntia Falabella, atriz, está completando hoje 44, entregamos a idade da Cíntia, mas está inteira, não é? Está realmente cuidada. Tiago Lacerda, e eu estava falando agora há pouco lá no programa de rádio, falamos sobre vários aniversariantes famosos do dia, que já morreram, né? Puxa, mas não tem ninguém da área artística que está vivíssimo da Silva? Tiago Lacerda, só 38 anos o Tiago está completando, não é isso? Isso aí. Então, vamos agora aqui aos aniversariantes do dia, deixar um beijinho aqui para o pequeno João Pedro Graciliano, está completando o primeiro aninho de vida, né? Mandar um abraço aqui para o Anselmo Teixeira. Anselmo, tudo de bom aí para você? 47, aqui no Três Barras. E nós abraçamos também o Gilson Rosa. Gilson Rosa é aí do Chapadão das Palminhas, aliás, um grande abraço para todo mundo aí de Chapadão das Palminhas também, ok? Aniversariantes do Facebook. São as pessoas que fazem parte aqui do Facebook do Sim Comunidade, e nós aproveitamos para homenageá-los também. Damiana Alves dos Santos, é aniversariante de hoje. Damiana, beijo para você. Abraçamos com muito carinho Sayara Sena, também fica mais velha. Lourdes Lopes, tudo bem Lourdes? Grande abraço. Roseni Lopes Deuclésio, essa galera toda aqui faz parte do Facebook aqui do Sim Comunidade, hein? Crislane Souza, tudo bem Crislane, parabéns. Cristielle Giraldelli, tudo de bom para você, hein, Cristielle? Deixar um abraço carioso aqui para o nosso Valmir Nascimento, grande abraço, Valmir. Felicidades, grande figura. Ciane Maroto, já aparece aqui conosco, aniversariando hoje. Wanda Lunardelli, tudo bem Wanda? Muito carinho aí para você, hein? E abraçamos ao Fabrício Schmidt, que é outro que está aniversariando também neste dia. O nosso programa sempre fala aqui das pessoas que perdem documentos. Alguém acha esses documentos, deixa aqui na Rede Sim e aí você pode passar aqui para pegar, né? Maria Costa dos Santos, a carteira de identidade dela está aqui na Rede, aqui na Samuel Batista Cruz, aqui na Rede Sim, você pode passar aqui para pegar, viu Maria? E a outra Maria, a chará dela, que é a Maria de Lourdes da Macena, ela perdeu a carteira de identidade. Alguém encontrou e deixou aqui no sistema. Pode passar aqui também para pegar, tá? Nós vamos acompanhar agora o quadro Solidariedade, que o Renato apresenta, né? Ele vai lá, ouve a pessoa para buscar de alguma maneira ajudar. Hoje é a dona Valdirene. A dona Valdirene é do Conjunto Juparanã e então o Renato bate um papo com ela. E a gente acompanha agora. E hoje no quadro Solidariedade eu estou aqui na casa da dona Valdirene. Ela mora aqui na Vila Capixaba, não é dona Valdirene? Isso. Ela mandou uma cartinha para a gente no programa dizendo o seguinte, Renato, você já me conhece, eu tenho várias crianças e eu estou precisando muito de ajuda, de alimentos, de roupas. Então, o que nós queremos é pedir a você de casa, você que acompanha o nosso programa, que vê todos os dias o Sim Comunidade, a dona Valdirene é uma pessoa muito simples. A senhora tem quantos anos, dona Valdirene? 43. 43 anos. E a dona Valdirene, a senhora tem quantos filhos, dona Valdirene? Eu tenho nove filhos, aí comigo mesmo moram seis. Moram seis. É. E aí, o que mais a senhora precisa? Renato, olha, a senhora mandou uma carta para mim falando o seguinte, Renato, eu preciso de alimentos, preciso de roupas. O que mais é importante para a senhora hoje? Um alimento, uma calçadinha que meus meninos estão precisando, um calçado. Um calçado. Qual o tamanho do pé deles, assim? Tem esse aqui, que é o de quatro anos. Quatro anos. É, que é o Maico. O Maico, um garoto de quatro anos, um menino de quatro. E tem o Paulo Ricardo, que é de quatorze. O Paulo Ricardo, que é de quatorze, que é um homem também. É, e tem o João Vitor, que é de oito anos. O João Vitor, de oito anos. E tem o Pedro, que está com o homem. É tudo homem, esses meninos. Ô, meu Deus do céu. Olha, você pode mandar tênis, pode mandar sandália, né? Você pode ligar para a gente. O nosso telefone é o 3373 2000. Ou ainda pelo nosso WhatsApp. 99692 0202. Da forma que você quiser ajudar. Renatão, eu quero, eu quero ajudar através do seu programa. Entre em contato conosco. 3373 2000. Ou ainda pelo 99692 0202. O nosso WhatsApp. Dona Valdirene é uma pessoa muito simples, humilde. Ela mora aqui na Vila Capixaba. Precisa de nossa ajuda. Tem muitas crianças. E ela está passando por muita dificuldade, né, Dona Valdirene? Verdade, sim. Mora numa casinha, você está vendo o tamanho da casa. A casa, Dona Valdirene, uma casa muito simples. É, pestanho de criança, dormindo, dormindo tudo aqui no bolo. E a senhora está sozinha? É, estou com o homem ali, mas ele está indo embora já. Ele vai embora para a Bahia. Vai para a Bahia. Dia 2 ele vai embora. E aí a senhora precisa dessa força aí. Preciso. Gente, pessoal de casa, quem puder nos ajudar, entra em contato conosco, tá bom? No quadro Solidariedade, Dona Valdirene, da Vila Capixaba. Nosso telefone é o 3373 2000, o nosso WhatsApp 99692 0202. Solidariedade. Muito obrigado ao nosso querido Renato. E vocês veem aí que a gente reclama mais do que agradece, não é? E a Dona Valdirene está precisando só de alimento, viu, pessoal? Quem realmente puder ajudar, entra em contato conosco aqui, 3373 2000. Pode entrar no nosso WhatsApp também, 9692 0202, tá? Vamos, ela só precisa de alimentos. Só precisa de alimentos, além do nosso carinho, da nossa ajuda, tá? Depois do intervalo, nós vamos falar com Laila Cavati, que é nutricionista. E ela vai nos orientar aqui em relação à alimentação saudável. Até já. Nós já voltamos com o Sim Comunidade. Nesse segundo bloco, já vou falar com a Laila Cavati, que é nutricionista. Mas antes, quero passar aqui, falar sobre o cronograma da dengue, né? Nós já falamos que há agora aí essa vacina de combate contra a dengue, não é isso? Mas o melhor remédio hoje ainda, mais fácil, mais barato, é cada um fazer a sua parte em relação ao combate ao mosquito da dengue. E temos então o cronograma do mutirão contra a dengue, o pessoal da saúde que passa orientando, dando as orientações e também levando o carro do fumacê, tá? Então, dia 25 de janeiro é a segunda-feira da semana que vem, segunda-feira no Nova Esperança. Você que mora no Nova Esperança já sabe que nesse dia o pessoal do mutirão da dengue vai estar aí na comunidade para dar as orientações, fazer o acompanhamento. Porque o negócio é combater esse bichinho aqui, ó. Terrível mosquitinho da dengue. Não tem jeito. Sem mosquitinho da dengue aí não vai ter dengue, não vai ter chikunguia, não vai ter zika, não vai ter nada disso, não vai ter doença nenhuma, tá? Falando em doença e é melhor que a gente fale sobre saúde, tô recebendo aqui a nossa querida Laila Cavati, que é nutricionista. Tudo bem, Laila? Prazer. Tudo bem, Gisele. E muito obrigado por ter vindo, que eu sei que sua agenda lá é meio apertada, né? Nada. Já tentamos falar com a Laila e hoje deu para ela aparecer aqui. Tem uma frase que diz o seguinte, ah, nós somos o que comemos. Isso é verdade mesmo ou não é bem assim, Laila? Isso é bem verdade. Normalmente o que a gente come vai refletir no nosso organismo, né? No que a gente vai mostrar no desenvolvimento do corpo. Então se a gente se alimenta de maneira saudável, nós vamos ter um corpo mais saudável. Se a gente se alimenta de maneira ruim, nós vamos começar a aparecer aquelas gordurinhas indesejadas, que não vai ser tão satisfatória assim. E aí, por onde começamos? A primeira coisa é a gente buscar uma reeducação alimentar, procurar um nutricionista, que é o único profissional apto para organizar essa disciplina alimentar e daí colocar em prática, tanto com atividade física e alimentação. Olha, eu estou vendo aquela imagem ali, a primeira imagem que passou, pedi para o Jardel e a Ari voltar. Aquilo ali é uma salada tropical que você criou. Uma salada tropical que eu fiz na praia. Isso, eu fiz na praia. E geralmente na praia, a gente fica observando muito. Ah, quando se vai à praia, nós vamos fazer lá um churrasco ou uma peixada e tal, não é? Isso. E o equilíbrio? Equilíbrio é fundamental. A gente sabe que nessa época do ano, as pessoas, elas não estão nem aí para a regra, para ficar seguindo uma rotina, né? Como é durante a semana. Mas na praia, tem algumas coisas que a gente pode evitar de não se alimentar tão ruim assim. Então, uma das coisas é preparar uma boa salada na hora do almoço. Aliado ao churrasco, faz-se essa salada. Isso. É uma boa opção. E por que é uma boa opção? Por que dá equilíbrio? Porque na salada, a gente tem uma quantidade boa de vitaminas e minerais. É uma quantidade muito grande de água, então a gente consegue se manter hidratado. E além de dar uma saciedade maior, por elas conterem fibras. Perfeito. Eu estava vendo, até falava com você, que assim, para você ter uma educação alimentar, e é interessante, o que eu estava vendo lá no seu perfil, a questão do carrinho, hora das compras, né? Isso. Começa por aí também? Começa por aí, porque a reeducação alimentar, a primeira coisa, é a gente ter uma disciplina, uma organização. Porque se a gente não se organiza, fica mais difícil. Perfeito. E você, claro, é bom que se contacte com um profissional da nutrição. Isso. Porque aí serão feitas todas as etapas para a reeducação alimentar. Exatamente, porque em cima do plano alimentar, a gente... Ah, está vendo aqui o carrinho de compras ali. Aquele carrinho ali está bem bacana, não é isso? Isso foi de uma paciente minha, dos alimentos que eu passei para ela na dieta. Ali tem o que, Laila? Ali tem pão integral, arroz integral, iogurtes, cereais, castanha do Pará. Tudo saudável. Agora, a alimentação saudável é cara ou não é bem assim? As pessoas, às vezes, gastam muito mais dinheiro com uma alimentação que não é tão legal para o organismo. É. Ela tem alguns produtos que são um pouquinho mais caros, mas se a gente for pensar em termos de saúde, é melhor a gente gastar agora com coisas... Do que depois. Do que depois. Do que depois com a doença. É melhor prevenir, né? É melhor prevenir, exatamente. E, na verdade, é um investimento. É um investimento para o seu corpo e para a sua saúde. Perfeito. As pessoas que fazem lá, por exemplo, no seu consultório, as pessoas que fazem, que fazem a... Que buscam uma reeducação alimentar, elas são muito indisciplinadas em que aspecto? Mais no sentido de ficar muito tempo sem se alimentar. E é um erro. É um erro. A gente tem que procurar se alimentar de três em três horas. De três em três horas. Isso. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade. É muito verdade. Costumo falar que é comendo que se emagrece. Exato. Né? Porque a gente tem que ter aquela rotina. O nosso organismo precisa desse alimento, dessa energia naquele momento. Nós temos aqui, nós temos, não sei se dá para mostrar aí também, que eu tinha feito uma tabelinha, que na verdade você tem que fazer a junção, né? De uma alimentação saudável, de uma alimentação saudável, de uma atividade física, buscar um exercício, né? E qual é o outro ingrediente? Disciplina, autocontrole, atividade física e uma boa alimentação. Se a gente conseguir juntar isso, você vai ter um peso, altura dentro do que é aconselhável. Consegue, a gente consegue ter uma boa evolução, né? Um bom prognóstico para dar a sua saúde, manter peso. Dá uma olhadinha naquela tabelinha ali. O problema não é o que você come entre o Natal até o Ano Novo. E sim entre o Ano Novo até o Natal. Essa tabelinha, quem fez essa tabelinha? Exatamente. Essa tabelinha eu achei no Instagram, achei uma boa, tá rolando na internet. Mas é verdade isso, não é? E aí eu coloquei para os meus pacientes e para as pessoas que me acompanham para poder parar para pensar. Porque todo mundo fica desesperado, o que eu vou comer no Natal, eu vou engordar. Só que não vai ser aquele curto período ali que vai fazer... Não, é o ano. Exatamente. É o ano todo, é o ano inteiro. Se você não se cuida, se você não está em uma alimentação saudável, então do Ano Novo até o próximo Natal, você vai ganhar muito peso. Vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Muito bem. Para finalizar, o que você gostaria de falar para as pessoas que neste momento estão indo às praias? A questão de comer lá na praia, preparar alimentos para levar para a praia e alimentos que são consumidos na praia, no campo, enfim. Durante o verão e obviamente no dia a dia também. Então, para quem está na praia nesse período, de preferência se manter hidratado, é o que a gente preza muito, porque o sol, essa alta temperatura, faz com que a gente tende a se desidratar. Então, beber bastante líquido, água, sucos, água de coco, dá preferência a picolés de fruta e não de leite, evitar preparações que contenham maionese, creme de leite, limão, que às vezes para estragar é muito mais fácil. Dá preferência aquelas frutas mais suculentas que contêm mais água, melancia, melão, manga, saladas e por aí vai. Ah, e os petiscos, levar castanhas secas, né? Melhor levar castanha seca do que... Do que comer camarão frito na praia, queijo coalho. Vocês estão vendo aí, né? Ô Laila, então, seguindo essas regrinhas, dá para começar uma reeducação alimentar? Dá para começar, basta querer. Perfeito. E pode começar já, não é isso? Pode começar já, nunca é tarde, não tem hora, não tem data para começar uma reeducação alimentar. Perfeito. Laila, muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Falamos então com a nutricionista Laila Cavati, esperamos que essas orientações sirvam para você aí nesse período do verão, mas principalmente no dia a dia, não é isso? Vou falar aqui para encerrar e tenham todos um excelente final de dia. Até amanhã. Até mais.